Você é índio, você tá panguando você é feio índio, feio vindo, feio voltante Eu te arrependo até pra cara Tranquilo é um parceiro bom de tocar e aplica minha influência é Monteiro Lobato A tua amiga é o Tiririca Monteiro Lobato tá morto sete balmas abaixo da terra o que chega aqui é seu e foi porque não dá próprio pra guerra Aí parceiro, se liga, que é o dia ao bicho Cê não vai pras mais a terra, hoje eu te encerro Até de palma baixo do lixo Aí eu não entendi, parceiro, falou de guerra Eu acho que teu bato, tu tá chapado, teu fogo, bebeu, cantina da serra Eu vim aqui gastar no tanque, acabo na tua raça Eu sou o chamã magrim, mas não desconfia da carcaça Mas não desconfia da carcaça de lagartixa Meu parceiro, com esse cabelo fatal, cê é visto O bagulho é diferente, eu sou inteligente O seu signo é bom, o lagartixa é só o ascendente Aí se liga, só parceiro, bom de pangua Oi tio Phil, aí avisa aqui que o Jeff é voltão na varanda Aí se liga, só o bom de pangua, tá o Eldin É um chamã com flow, de vendedor de amendoim É flow, de abendedor de amendoim Com cabelo, pata, vida, loura, é igual um saia de Aí parceiro, eu te gasto no segundo round Cê sabe que o primeiro pra mim é playground É playground, é playground, parceiro, chegou no round MC, chamã, parceiro aqui Sempre kamikaze, é isso aí, parceiro, eu não quero fama Falou de pouco Dragon Ball, um chamã te mata com a Genkidama Fala, que hipotesia, e a galera nem passou a energia Aí parceiro, aí cê come bingal pra véia Genkidama, eu te faço a sua energia feia Ah, pior você é o Blackface do Ceia Que chegou aqui no Pia Brasil Caralho, Blackface do Ceia Caralho, Blackface do Ceia Caralho, Blackface do Ceia Face do Ceia do Black, não acredito Caralho, Blackface do Ceia Do Ceia, Face do Ceia Caralho, Blackface do Ceia Como é que é a frase mesmo Aí Fala do meu cabelo, parceiro, vem de cardápio Você é o Blackface também do Leonardo DiCaprio Aí parceiro, pra mim tá um pela saco Nariz de tortuguita, é uma tortuguita de casaco Tortuguita de casaco O meu pão é iluminado e o seu corpo é o papo Aí parceiro, eu não vou mentir Lembra da tartaruguita, da copa do mensal Aí se liga, parceiro, olha só Essa aqui é cultura Lem sozinho, chamando, vai te levantar dessa altura Se liga, só parceiro, vai tomar na bunda Eu me jogo bem, mas a pesada na tacara é igual do Tuga Aí, esse é o Messias Índio Que tomou um tombo, derrubou a gala É vela do Cabral, o Cristóvão Colombo Aí, você entendeu? É trocadinho, é mente gasilhada Aqui, eu chego e aperto o gatinho Você me fala, é de Cristóvão Colombo Eu tava lá na minha canoa, acabo as pontas Eu pego as pontas, fez e bongo E fico chapadão lá no meu canto Doutor, nunca tranco, te jogo na Veneza O eletro grita, a mão colpa Entendi nada Olha como eu chego na copa improvisada Aí parceiro, tô tranquilão Na próxima eu te respondo e mato a improvisação Tá tranquilo, parceiro, feijão, carro Estou boné pequenininho, cabeça tá banho, trinta e dois Aí tem que ter um cerebelo pra passar mensagem O MC chama racionais, pique sabotagem Ah, para mano, centro pelo cano Olha o povo do garoto, é o mini crack do juni pernambucano Aí, sabe o que que acontece aqui? Faz intervalo na batalha, sai gerar o fumo pra camarada Eu tô sentado ali, mano Só eu sei a coisa que eu tive que fazer pra voltar no filme do canal Elgin, chamou Barulho Prefriu, arremia o freestyle, chamou Barulho para quem gostou mais da rima do MC Eldinho MC Eldinho Barulho para mim se chama O MC se chama classificado para a próxima fase